Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Uma das estrelas da Frippi, o cubano Leonardo Padura Fuentes, é formada em letras, foi repórter investigativo, ensaísta, roteirista de cinema, consagrado autor de romances policiais, protagonizados por Mário Conde, um estranho policial que gostaria de ser escritor. Padura é um dos mais discutidos escritores da atualidade, autor do sucesso O Homem que Amava os Cachorros, que em dois anos está traduzido em mais de dez idiomas e recebeu os mais importantes galardões literários, 24 ao todo, inclusive na sua Cuba, o Prêmio Nacional de Literatura de 2012. Leonardo Padura, você mal chegou ao Brasil e já está fazendo críticas, o que eu acho ótimo, inclusive aos jornalistas, aos periodistas. Você não teme uma retaliação por parte dos jornalistas que não gostam de ser contestados na sua arrogância e onipotência. Muito obrigado por esta invitação, esta conversação. Eu acho que, e você que é um periodista de tantos anos, sabe, acho que estamos vivendo um momento muito triste do periodismo, acho que a prensa em geral perdeu qualidade, perdeu profundidade, perdeu análise e não é por culpa dos periodistas, não é por culpa dos periodistas, até que, ao final, os culpáveis terminam sendo os periodistas, são os rostros visíveis. Mas eu acho que o sistema de informação que se está montando no mundo tende a superficialidade. E muitas vezes o encontramos, você sabrá de muitos casos, de excelentes periodistas que trabalhavam em periódicos, em medios, diversos medios, que os han jubilado, a uma edade determinada os han jubilado e han traído a muchachos jovens com a mitad do conhecimento e com a mitad do salário. Então, o resultado termina sendo a mitad, o resultado termina sendo, lamentablemente, a mitad. E isto sumado a que, nesta era digital, se ha criado uma falsa democracia periodística, e chamo falsa porque eu acho que o editor, o editor em periodismo, é um personagem fundamental. O editor tem o conceito do programa, do periódico, da revista, e agora qualquer editor tem uma revista em internet e faz periodismo, e de verdade que eu acho que não estamos em um bom momento. E no mundo todo? No mundo em geral, no mundo em geral, as grandes revistas, as grandes revistas que existiram durante tantos anos, Hace já sete, oito anos, Newsweek desapareceu, que foi uma revista que marcou uma época. Em mundo da língua espanhola, em Espanha existiam excelentes revistas que já não existem, e se vê essa banalização, o que Mario Vargas Llosa chamou a cultura do espetáculo. Sim. Agora, por coincidência, está saindo agora no Brasil o novo livro do Humberto Eco, o número zero. É a história de uma publicação amarija, amarela, ou marrom, que nós dizemos aqui, sensacionalista. Você acredita que essa perda de qualidade dos periódicos de informação, justamente na era da informação, vem a ser uma, digamos, um veio da literatura, porque os escritores estão prisioneiros de um jornalismo pouco leviano, pouco superficial? Sim, se refleja em tudo, se refleja em tudo. Eu tenho a esperança, tenho a esperança de que talvez estemos vivendo um período de readactação, de readecuação, porque as novas tecnologias realmente são demasiado novas, e que mudam muitos conceitos do periódico. Eu lembro que na época em que eu trabalhava em um periódico diário, era um vespertino, um vespertino, e o horário de cierre era às 12h do dia, porque se às 3h da tarde não estava impresso o periódico, os vendedores não se o levavam, porque tinham que ter o periódico no momento em que a gente saía de os trabalhos e compravam esse periódico vespertino. Já hoje ninguém respeita os horários de cierre, isso é uma coisa que não existe, mas, entre outras razões, porque muitas vezes a notícia que um ve publicada no periódico, já a pude ler na internet. Então, isso muda os paradigmas, muda os paradigmas, e de alguma maneira habrá que encontrar um equilíbrio entre a prensa plana e a prensa digital, habrá que encontrarlo. E, sobre todo, este universo do que eu falava antes, as revistas, essas revistas que traiam largos análisis que já não existem, agora a um lhe pedem uma crónica em 3.000 caracteres, e se escreves 3.100, o editor te diz, oi, te has passado 100 caracteres, 100 caracteres, imagínese você, para tratar de analisar algo. É realmente complicado a situação do periodista em estes momentos. Penoso. Agora, no seu belíssimo ensaio, e eu quisiera ser por Auster, há uma crítica contundente a essa politização do jornalismo. Inclusive, eu imagino que seja um caso pessoal seu. Sim, sim, tem muito a ver comigo. Pois é, porque parece que as pessoas só querem saber de Cuba. E você, com muita graça, diz, mas eu sei qual é a temperatura de Cuba, mas eu não sou obrigado a falar da temperatura de Cuba. Eu acho muito interessante isso. É que, inclusive, as coisas se complican mais. Como sou um escritor cubano, me assumem como um representante de Cuba, e como representante de Cuba, devo ter opinião ou juíços sobre tudo o que ocorre em Cuba. E é o que eu digo neste trabalho, eu sou um cidadão normal, com minhas opiniões, por suposto, sobre a realidade, trato de expressá-las, mas não sou um especialista em muitos dos temas que, às vezes, querem que eu fale. E me perguntam, sobre todo, é a pergunta que, de verdade, me saca de minhas casinhas, como se diz em espanhol, me perguntam sobre o futuro. Bom, e o que vai passar? Me perguntavam antes, o que vai passar quando mora Fidel Castro? Agora me perguntam, o que vai passar quando Cuba e os Estados Unidos tenham relações? E quando já não este Raúl Castro? Digo, bom, se eu tivesse a bola de cristal, não teria que escrever, porque seria millonário e me ganharia a loteria sempre. Então, é realmente muito complicado a situação do escritor cubano, que sempre tem que ter uma opinião sobre tudo o que ocorre em Cuba. Para ser enquadrado, ou é dissidente ou é apoiante? Ese é outro problema. Ese é outro problema. Eres castrista ou anticastrista? Eres revolucionário ou contra-revolucionário? Eres de esquerda ou de direita? Isto, por quê? Por que não pode haver estes termos medios? Eu creo que eu sou um homem independente que trato de ter um pensamento o mais independente possível, coisa que, neste momento, resulta muito difícil, porque falamos deste mesmo problema. O fluxo da informação a vezes se ha caotizado e cuesta trabalho saber a verdade de muitas coisas, mas não tenho porquê. Porque, além disso, em minha vida personal, não estou afiliado a nenhum partido, nem disidente, nem oficial, nunca o estado. Por não ser, por não ser, não sou nem católico, como minha mãe quiso que fosse, nem sou mazão, como minha mãe quiso que fosse. Que vai. Sim, minha mãe é católica, minha mãe é mazão, essas coisas passam muito em Cuba, e os dois queriam, minha mãe me levou para a igreja quando eu era criança, e fiz o catecismo, minha mãe celebrava meus cumpleaños em espaço da loja mazônica, e eu o que eu fiz era que jogava com as espadas rituales dos mazones, mas nunca quise uma militação que me obrigasse a um pensamento que já estivesse estabelecido por outras pessoas. Agora, é curioso, porque a sua convicção, a defesa das suas ideias, pode se chocar um pouco com a imagem que se tem de Cuba, onde ninguém pode ter ideias, só o partido, e não é assim. Em Cuba, há uma opinião oficial, que essa opinião oficial é a do governo e a do partido, que é, ao mesmo tempo, quem dirige os órgãos de prensa fundamentais, a televisão, os periódicos que circulam impresos. Mas há um espaço para o pensamento, a literatura, por exemplo, tem seu espaço para o pensamento, as artes plásticas, o teatro, o cinema. Em os últimos anos, em os últimos anos, as películas cubanas, quase todas, por não dizer todas, têm uma visão crítica da realidade cubana. É um pensamento outro. Incluso sobre temas sensíveis de Cuba, como é o tema da educação. Há uma película, que talvez se viu aqui em Brasil, de um jovem realizador, Ernesto D'Aranas, que se chama Conduta. 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 E é uma película sobre os problemas da educação em Cuba. E se questionam políticas estabelecidas por o governo cubano há muitos anos. E eu, como escritor, escrevo em Cuba. Às vezes, por suposto, sei que o que escrevo vai ter leituras que não vão gostar muito em determinadas esferas, mas eu faço o trabalho, e faço a literatura, e publico meus livros. Agora, Trotsky, só para passarmos um pouquinho ao livro que o tornou famoso aqui no Brasil, O Homem que Amava os Cachorros, mas Trotsky não era muito apreciado em Cuba. Quer dizer, é possível ter ideias num regime que, digamos, ainda não está oxigenado completamente por eleições. isso que me parece que é importante na sua... Sim, sim. Eu acho que o escritor, por princípio, tem que ter liberdade para escolher seus temas e a forma em que vai desenvolver esses temas. Depois podem vir muitas condições que têm que ver com infinidade, infinidade de elementos que rodean e, sejam, o ato creativo, incluso o mercado. Há escritores que escriben já pensando em como vai funcionar seu livro no mercado. Que não tem nada de político, tem todo de comercial. Em caso do conhecimento de alguns dos personagens em Cuba, tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Trotsky era um personagem que em Cuba tinha a mesma leitura que se fez na União Soviética. É a dizer, o traidor, o apóstata da classe obrera, o inimigo principal do comunismo. Essa era a etiqueta de Trotsky em Cuba e não se conhecia. Não se conhecia. Na universidade, na época que eu estudiava, havia somente dois livros na biblioteca sobre Trotsky, sobre Trotsky. Os dois publicados em Moscou. Um se chamava Trotsky, o traidor, e outro Trotsky, o falso profeta. Se poderá imaginar usted que leitura se podia fazer de Trotsky nessa época. E com respeito a Paul Auster, quando eu publici este ensayo, que por certo, por certo, este ensayo é o que lhe dá título ao livro mais reciente que eu publicado na España. Mas o premio Princesa de Asturias não é um premio a esse livro. É um premio a toda a obra. É um premio global a a obra. Mas este é o livro mais reciente publicado na España. E quando eu escrevi esse ensayo e algumas pessoas o leíram na Cuba, me busquei um gran problema porque Paul Auster não está publicado estive falando com algumas pessoas que trabalham na feria e que estão muito interessados na experiência cubana de a leitura, de como se conseguiu e que eram leitores em Cuba. Eu lhe dizia, sim, foi um processo muito interessante, mas o terrível é que se está perdendo porque é como que você tenha um jardim, você conseguiu que esse jardim seja maravilhoso e de pronto um dia diz não lhe vou a poner mais água nem mais fertilizante. Esas plantas começam a languidecer e é o que passa em Cuba. Agora, o seu caso é um caso ímpar, não é? Porque você nasceu em 50 e... 55. 55. E é um homem é um homem do pensamento ocidental humanista, não é diferente de Paul Auster, não é? Quer dizer, é isso que eu acho extraordinário que as pessoas quando querem conseguem, não é? Eu acho que tem que esforzarse, tem que esforzarse e lograr este nível de independência que eu tenho logrado em Cuba foi difícil. Houve um momento em que no ano 1995 eu era o chefe de redação da revista cultural mais importante de Cuba. É uma revista que se chama La Gaceta de Cuba que pertenece a la união de escritores e eu era o chefe de redação mensual. En esa época já salia cada dois meses precisamente porque faltava o papel. Havia sido mensual muito tempo e naquela época era bimestral. Salia cada dois meses. E... eu tinha o trabalho periodístico mais cotizado de Cuba. O melhor. Eu trabalhava na melhor revista cultural e era o chefe de redação. E decidí deixar esse trabalho. em que a minha esposa e eu tive que consultar com ela decidimos fazer isso. Em minha casa havia somente 400 dólares para viver até que apareciera algo. Eu não tinha editor em Espanha nem em México nem em Brasil nem em nenhuma parte. Eu havia escrito vários de meus livros. Eu tinha livros mas não tinha editor. E esses 400 dólares me os haviam pagado em México por uma antologia que havia preparado para a Universidade Nacional Autônoma de México. Mas eu decidí que eu necessitava essa independência muito maior para poder escrever e para poder fazer meu trabalho. E corria o risco e me saiu bem. E me saiu bem. Outros também. Outros também. Sim, sim. Mas esse risco foi muito interessante porque a vezes eu sou ateo como lhe disse. Eu também. A vezes creo que Deus insiste. A vezes creo que Deus insiste porque eu deixei de trabalhar o 31 de diciembre de 1995 e o 13 de enero me chamaram de España que havia ganado um premio de 2 milhões de pesetas que naquela época eram 16 mil dólares. Em Cuba uma fortuna. Uma fortuna absoluta. E eu acho que foi que Deus estava mirando e disse bueno esse muchacho trabalha bastante. E me tocou com o dedo para... Me diga uma coisa. Eu li uma entrevista sua à revista Época a revista brasileira. muito boa entrevista onde você se queixa e faz uma crítica aos leitores e aos críticos brasileiros que só descobriram Leonardo Padura depois do sucesso do O Homem que Amava os Cachorros. E que ao contrário da América Latina onde os seus livros da série do Mário Conde já eram muito conhecidos. E aí você termina a frase você diz assim bom mas o Brasil é o Brasil. O que você quer dizer com isso? Primeiro tem que ubicar as coisas no seu contexto. Claro. O mercado do livro é muito misterioso. Muito misterioso. Às vezes um grande livro um livro com todas as condições para gostar aos leitores não ocorre nada com ele. E às vezes um mal livro tem êxito porque saiu um comentário isto mesmo a televisão que é um meio tão poderoso um comentarista de televisão diz algo sobre esse livro e o convierte em um livro que a gente atende. E eu digo que Brasil é Brasil fundamentalmente porque em o contexto latinoamericano Brasil tem características especiales. Não somente tem que ver com o idioma. Não só tem que ver com o idioma. Brasil é um país que sua grandeza geográfica também relaciona com uma espécie de grandeza espiritual. A maneira que nós temos em Cuba de definir que coisa é um brasileiro é um senhor brasileiro que vai cruzar o rio Amazonas e se hunde a embarcación e não sabe nadar e começa a mover os braços e se dá conta de que ele é brasileiro e diz oh rio de merda te vou tragar para nós é o brasileiro e temos uma relação muito cercana com os cubanos especialmente com o norte de Brasil na zona de Bahia uma relação muito cercana com a música brasileira em geral e com uma boa parte da literatura que se faz em Brasília e com o cinema por supuesto o cinema brasileiro em Cuba e perdão as telenovelas brasileiras e as telenovelas brasileiras que são um signo de identidade deste país Leonardo vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco o observatório da imprensa está de volta e nesta edição entrevistamos o escritor professor mestre Leonardo Padura autor do sucesso o homem que amava os cachorros Leonardo queria tomar só alguma coisa sobre o seu livro porque daria para fazer dez programas sobre o livro mas pelo menos uma pergunta que é importantíssima como você resolveu esse difícil problema de tornar o livro um romance é um romance você assume que é um romance e ao mesmo tempo é perfeitamente verocímil e real verdadeiro tenho vários textos escritos escrever um livro sobre como escrevia o homem que amava os cachorros e com histórias que não aparecem em o homem que amava os perros porque o universo em que eu entrei era infinito era infinito esta é uma novela que é ficção é uma novela que é uma novela que é uma novela e eu tenho como princípio ético ter um respeito por a história sobre todo não tanto por meu ofício como novelista que é que é um como certo e que alguém asuma como certo algo que está totalmente distorsionado por o próprio ofício literário então de a novela que é uma invenção como você sabe então todos os acontecimentos que se cuentam na novela são provavelmente literários mas estão vistos desde uma perspectiva de um indivíduo que é esse narrador cubano que mora ao final eu acho que esse narrador é muito importante em esta história não só porque aporta a visão cubana de um fenômeno que foi universal o fenômeno do comunismo no siglo XX que em alguns países se estabeleceu como sistema em outros isso teve maior ou menor influência mas marcou o siglo XX e então este personagem ao ser o que recebe a história e ser o que ao final não as transmite mas não diretamente crea como uma distância entre a realidade e o que o leitor está lejendo e esse espaço é a ficção nesse espaço já entra a subjetividade de um indivíduo e essa subjetividade é própria da literatura E o caso do mentor do assassinato Eitinkong que é uma figura fascinante também como é que você chegou ao material só nos arquivos soviéticos em uma época de Yeltsin a principios dos anos 90 se abriu muitos de estes arquivos e chegaram legiones de investigadores que encontraram informação estes arquivos depois alguns han sido cerrados e a finales dos 90 principios do siglo XXI dos anos 2000 se começam a publicar os livros que são o resultado dessas investigações e é o momento que eu começo a escrever minha novela por isso eu acho que ter tentado escrever antes seria impossível porque não ter toda a informação depois que eu publico o livro saiu uma história da família Eitinkong a família Eitinkong era uma família de a alta burguesia judia europeia não havia Eitinkong em Austriar um era discípulo de Freud havia em Inglaterra havia em Rusia e no meio de toda essa gente está este homem que triunfa a revolução tem hambre não tem sapatos nem cigarrinhos e diz se os de a Checa tem cigarrinhos e sapatos eu me meto na Checa e a marca de ele Checa é a policia a policia secreta a primeira a primeira e foi o homem que marcou a maneira em que se criou todo o complot para asesinar a Trotsky por várias condições e uma dessas condições é precisamente que era judio tinha essa visão lembre-se que durante muitos anos os campeões mundiais de ajedrez eram judíos rusos e isto é uma partida de ajedrez o assassinato de Trotsky e Aiton era um personagem realmente incrível Stalin o castigou depois do asesinato de Trotsky estuvo em um gulag incluso le hicieron uma operação de apendicite sem anestesia no campo de concentração teve uma infecção logrou rebasar a infecção era como era como os perros com a língua se curava e um homem de uma inteligência incrível e ocupa seu espaço na novela mas acho que é um personagem que ele mesmo é uma novela sim e você não pretende um dia retomar porque justamente eu li o livro sobre a família Aitigon o irmão dele foi não apenas discípulo de Freud ele foi o primeiro psicanalista que se estabeleceu na então Palestina hoje Israel e tratou tratou de vários escritores da época Arnold Zweig por exemplo que fugiu para a Palestina foi tratado por Aitigon é uma história fascinante e eu lhe pergunto isso não lhe atrai para dar uma sim sim mas você tem que ser muito cuidadoso na hora de escolher os temas e não pode se tornar a viúda de um tema é dizer estar sempre chorando por um tema eu acho que tem que mudar tem que renovar seu livro que vai sair agora no Brasil que já saiu há mais tempo também é uma história é uma história que tem a ver com a questão judaica sobretudo com a questão judaica que é uma saga de um navio com 900 passageiros que saíram da Alemanha legalmente e que não encontraram nenhum porto que os acogiera que os recebesse é um livro que me costou muito muito trabalho sua escritura porque porque o mundo judio é uma parte do livro mas uma parte muito importante e conhecer a religião a cultura as costumbres judias é muito complicado para alguém que não pertenece a esse universo e incluso me muevo em tempo hacia atrás e aparece um personagem que é um judio sefardí em Amsterdam que está ao lado de Rembrandt nada mais e nada menos então estudiar a Rembrandt conhecer a Rembrandt como pintor e como ser humano foi também muito complicado este foi um livro realmente que necessitou uma investigação muito cuidadosa de temas muito sensíveis porque também esse é o outro problema que quando quando um trabalha uma história que segue até nossos dias que segue até nossos dias um tem que ter muito cuidado com as sensibilidades especiales que pode haver e no caso dos judíos uma sensibilidade muito justificada muito justificada o holocausto ainda está no passado de cada um de nós por tanto tive que manejar com muito cuidado essa informação recentemente estive em Israel se fez um pequeno congresso na Universidade Hebrea de Jerusalém sobre minha obra e saí muito tranquilo porque os professores judíos me dieron que era aprovado me dieron que era aprovado havia uma relação entre Fidel Castro e a comunidade judia cubana inclusive alguns dos companheiros dele eram eram judeus e foi o primeiro embaixador de Cuba em Israel tenho a impressão de que era um se era um judio que vivia em Cuba era não sei se foi embaixador ou teve uma relação diplomática importante este homem um dos fundadores do Partido Comunista cubano era um judio porque em Cuba passou algo muito curioso é que os judíos até a época da colônia os que eram judíos não o diziam porque Cuba era colônia de España no se admitiam os judíos e os primeiros que chegam e se reconhecem como judíos vienen com o ejército norteamericano de intervenção na guerra cubano hispano norteamericana a que termina com a independência de Cuba e a partir de aí começa a estabelecerse uma comunidade judia em Cuba chegam depois judíos de todas as partes de Turquia de Polônia de Alemanha de Austria e essa comunidade judia encontrou em Cuba um paraíso um paraíso o episódio de este barco que chega a Cuba e não se lhe dá asilo a esses judíos que é um episódio absolutamente vergonzoso da história de Cuba é a mesma excepcional e foi resultado de um problema de corrupção era por uns dólares mais ou menos e não lhes permitiram a esses judíos desembarcar mas o povo cubano a cultura cubana asimilou a os judíos muito facilmente e os judíos se asimilaram muito facilmente a cultura cubana e o curioso é que no ano 1959 60 estes judíos que tinham visão larga dijeron oh aqui tem um governo demasiado revolucionário e isto a lo mejor para nossos interesses econômicos não é bom e se foi o 80% da comunidade judia se foi aos Estados Unidos viviam fundamentalmente em Miami Beach ainda viven os sobrevivientes e seus descendentes em Miami Beach e estes judíos guardam um recuerdo de Cuba tan especial que se fazem chamar jubans é a dizer judíos cubanos e em todas suas atividades religiosas sociais políticas o fazem bajo três banderas a bandera de Israel a bandera de Estados Unidos e a bandera de Cuba vamos falar sobre o momento o momento mediático que é um assunto para nós no nosso programa é o nosso é o nosso leitmotiv sabe o momento mediático como é que você que estuda você conhece o assunto vê essa a transição a própria televisão os seriados de televisão que estão de certa forma diminuindo o interesse da televisão tradicional como é que você vê esse momento que nós estamos atravessando acho que está passando um pouco o mesmo com o mundo audiovisual que o que falávamos ao princípio da prensa cada vez mais a gente prefere consumir produtos audiovisuales em o televisor de sua casa que cada vez é mais grande e não na pantalla do cinema que cada vez é mais pequeno você e eu recordamos os cines de 800 mil lunetas com aquela pantalla enorme o cinema club agora nos centros comerciales como este que estamos tem pequenas salitas com uma então a gente prefere consumir em sua casa esses produtos e as series de televisão foram muito importantes eu acho em esta redefinição do espectador ao ponto ao ponto de que creo que como produto artístico em muitos casos são superiores ao cinema há series norteamericanas de primeiro nível há em os países nórdicos em Noruega Dinamarca Suecia se estão fazendo series de muito bom nível e isso lhe ha criado uma competência muito complicada ao cinema deixa eu só fazer um parênteses e essas series chegam normalmente em Cuba não não algumas algumas se ponen na televisão roubadas isto Cuba não paga por elas a baixa do satélite e colocam algumas delas se han visto algumas incluso das mais conhecidas Anatomia de Grey enfim muitas e outras chegam a Cuba por vías alternativas por vías alternativas existe agora eu escrevi uma pequena crónica para a folha de São Paulo com a que eu colaboro há dois ou três anos sobre uma instituição cultural que há em Cuba que se chama o paquete o paquete o paquete é um 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 e o paquete se chama a as pessoas que vão de casa em casa com um disco duro externo vendendo programas de televisão salem todos os lunes o lunes vale um preço o martes baixa um pouco de preço o miércoles baixa um pouco de preço mas traem um compendio de series películas programas deportivos programas humorísticos então isto é muito curioso é muito curioso há autoridades cubanas culturales e políticas que estão muito molestos com o paquete porque escapa do controle escapa do controle de esa prensa e esa televisão que pertenecem ao Estado pero a la vez nós os consumidores estamos muito agradecidos do paquete porque temos visto bueno o último episódio de Juego de Tronos de esta última série que é a série mais popular que há neste momento no mundo terminou um domingo e no lunes às 9h da manhã a gente em Cuba já estava vendo Juego de Tronos por a vía do paquete é dizer que se encontram alternativas para poder estar ao dia sobre todo nos audiovisuales vamos fazer um breve intervalo e observa toda a imprensa volta já já estamos de volta com o observatório da imprensa que hoje entrevista o jornalista ensaísta romancista cubano e cineasta cubano Leonardo Padura Leonardo apesar dos problemas da do papel da importação de papel do preço do papel mas os brasileiros são lidos os autores brasileiros são lidos em Cuba e naturalmente traduzidos para o espanhol Houve uma época em que se leia mais autores brasileiros se traduziam e se publicavam La Casa de las Américas fez um papel muito importante com os clássicos e com os contemporâneos mas realmente o leitor cubano está desatualizado da literatura mundial incluída mas quem é que faz essa filtragem afinal o mercado é mais ou menos controlado não é? em Cuba aí temos vivido 25 anos em crise econômica 25 anos e isso é um quarto de siglo a partir do ano 1990 que desaparece a União Soviética começa uma crise econômica terrível do 90 ao 96 97 foi tremendo depois as coisas foram melhoradas um pouco e há uma certa estabilidade mas a indústria cultural se viu muito afetada especialmente a indústria editorial agora no entanto alguns autores internacionais já do passado mas que estão muito presentes hoje é uma pessoa que eu conheço sobre o Stefan Zweig em Cuba ele é publicado com muita sim nos anos 60 70 se publicavam muitos livros se publicou sua autobiografia que é um livro precioso é um livro muito hermoso eu tenho uma edição cubana é um livro maravilhoso e várias de as biografias mais famosas de Stefan Zweig e te cuento algo em as cárceles cubanas em na época dos 60 aos 70 o livro mais leído era a biografia de Fuché de Stefan Zweig porque todos os presos queriam ser como Fuché me explica por que o seu interesse na literatura policial na clásica literária e na contemporânea também de onde vem essa vem de que de que sou um grande lector de novelas policial e sempre me gostou da novela policial o fato de que necessariamente tem que contar uma história uma novela policial tem uma história uma história que está organizada em princípio clímax e desenlace e descobri em os anos 80 desde um pouco antes mas sobre todo nos anos 80 tive consciência da capacidade da novela policial para fazer crónica social há uma série de autores há dois um pouco fundadores dois predecesores fundamentais dessa tendência um é brasileiro Ruben Fonseca e o outro é italiano Leonardo Sciaccia o gran novelista da mafia siciliana que demonstraron que se podia ser se podia utilizar o gênero policial para fazer gran literatura e para que a vez fuera a crónica de uma sociedade e eu acho que por aí se marcou esse caminho no que se moviu a literatura policial posterior e eu desde o princípio me afilié a essa tendência a escrever uma novela policial que o mais importante não é quem matou a quem nem por que o matou sino o contexto em que ocorre um determinado acto criminal mas não há vozes assim que consideram os mais radicais que consideram uma coisa uma literatura burguesa porque ela é oriunda das contradições do capitalismo senão não haveria assassinatos não há uma oposição ideológica eu creio isso ocorreu durante muitos anos mas eu creio que a novela policial ganou a pelea ganou a pelea passou por encima disso se sigue escrevendo novelas como as de Agatha Christie há uma escritora norte-americana que vive em Itália que se chama Dona León que é um pouco a Agatha Christie contemporânea mas suas novelas sobre Itália são tão falsas que não se publicam em Itália porque tudo ocorre em Venecia no ambiente de Venecia e não se publicam em Itália porque ela sabe que publicar em Itália seria um insulto mas que tem que tem toda uma tendência que tem esta perspectiva há um escritor que moriu há uns anos Manuel Vázquez Montalbán um escritor espanhol muito importante que é o principal cronista da transição española através da literatura policial com seu personagem de Pepe Carvalho é assim que creo que o escritor que se propõe utilizar a novela policial para fazer gran literatura pode fazer gran literatura e o que quer fazer um livro de entretenimento faz um livro de entretenimento também agora me diga uma coisa você quantas horas por dia você trabalha em cima do computador da computadora ou da máquina de escrever não sei não sei há anos que trabalho já com a computadora eu trabalho como promedio escrevendo entre cinco e seis horas mas não posso eu recuerdo que Carlos Fuentes e García Márquez alguma vez contaban que se passavam estas 14 16 horas escrevendo e eu creo que os dois estavam fazendo cuentos de novelista porque porque não é possível não é possível manter a concentração tanto tempo e tantos dias e com cinco horas bem trabalhadas eu me considero satisfecho há um problema grave neste momento e é que a literatura não somente tem que escrever também tem que promover e então são as entrevistas os viajes as ferias do livro que é parte de esse trabalho de promoção mais os compromissos que a um se lhe generam que tem que cumplir porque é parte de essa labor ciudadana por exemplo eu estava hace pouco em Madrid e me contactou uma senhora que pertenece a um círculo de lectores círculo de lectores há muitos mas são lectores ciegos têm estas enfermedades de la retina ciegos totales ciegos parciales e são me falou me conmoviu o coração e eu fui a uma reunião com eles e foi uma das minhas experiências mais bellas como escritor ver a curiosidade de estes lectores como conheciam meus livros e os livros de outros autores com os que me asociavam como se divirtieron porque depois por suposto en España empezamos a tomar vino e a comer queso e jamão como se divirtieron como falaram salí de aí realmente muito satisfecho de poder ter feito um encontro deste tipo e é parte do trabalho literário também não são só as cinco horas que um está frente a máquina sino todo o outro tempo que lhe dedica e quais são seus planos dentro dessa fábrica de produtos hemos estado meu esposo e eu muito complicados nos últimos anos escrevendo os guionos de uma série de quatro películas com o personagem de Mario Conde se está filmando só um parêntese a sua mulher ela é cineasta ela trabalhou no cinema vários anos e então escreve comigo os trabalhos para o cinema todos os seus livros são dedicados a ela estão dedicados a ela ela é minha colaboradora principal por livre espontânea vontade ela é minha colaboradora principal é minha leitora mais crítica e me gosto muito trabalhar com ela no mundo do cinema porque é capaz de ter uma mirada que eu não tenho porque ela trabalhou no cinema e isso me ajuda muito então estamos muito enfrascados nesse processo e isso ha dilatado a escritura da novela que eu comecei uma novela com uma investigação histórica mais pequena mas muito complicada porque tem que ver nada mais e nada menos que com as virgens negras catalanas é a dizer que Mario Conde vai andar detrás de uma virgem negra catalana que se perdeu em Cuba está passando nesse momento aqui no Brasil um filme seu retorno a Ítaca que é uma ideia fantástica clássica vem da Odisseia e tem ali alguma coisa autobiográfica sobretudo o personagem que tem uma idiosincrasia ele só escreve em Cuba ele é cubano ele só escreve em Cuba é digamos a sua sim todos todos estes personagens que eu trabalho cubanos contemporâneos têm uma relação generacional comigo não é que sejam experiências próprias minhas autobiográficas minhas mas são experiências que temos vivido todos os cubanos ao longo de estes anos o tema do exilio o tema da perdida de valores o tema da crise econômica enfim toda uma realidade muito complexa em que em um momento tínhamos muitas esperanças como essas esperanças se han ido perdendo em alguns casos em outros han desaparecido por completo e eu trato de expressar isso que é um sentimento muito extendido em minha geração este ano eu cumple 60 anos tinha 4 anos quando triunfou a revolução toda a minha vida eu vivido toda a minha vida consciente eu vivido no período revolucionário participe como muitos como estudiante ia cortar caña tinha que fazer um trabalho terrible para um moito de 15 anos estive em Angola um ano na época da guerra como periodista e toda essa experiência que temos acumulado é uma das materiais que mais me gusta a mi expressar e Regreso a Ítaca é uma película de minha geração é uma película sobre a minha geração e de essa maneira a assumir e de essa maneira me gostaria que se viera mas aconteceu algo muito curioso e é que quando se estrenou na França se estrenou na España se estrenou na Itália os españoles franceses italianos de minha geração diziam nós não vivimos uma revolução como a de vocês mas temos vivido um processo similar ao de vocês em o humano no espiritual e isso é muito importante porque acho que significa que a película logrou um nível de universalidade que é muito importante a obra a obra de arte tem que ser universal e creo que lo logrou isso é muito importante agora me diga uma coisa essa sua geração é a última geração romântica ou humanista de Cuba as próximas gerações de intelectuais de artistas de criadores vão ter esse olhar esse sentimento de humanidade que você tem não 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 sei e não me gostaria juzgar não me gostaria juzgar nem quero uma profecia mas o seu não eu gostaria juzgar sobre todo porque muitas vezes quando nos vamos ponendo viejos, vemos a que vem detrás de nós sempre com uma mirada demasiado crítica por nossa incapacidade de compreenderlos de compreender suas necessidades e eu acho que o homem necessariamente tem que deixar sempre um espaço para compreender ao outro ao que é diferente a um, e em a questão generacional, muito mais muito mais você, em seu momento haverá tenido conflitos com a geração anterior, com a geração de seus pais, eu tive e agora os meninos jovens o têm e eu acho que é uma luta eterna se o processo político cubano mantiver essa uma relativa velocidade nós podemos imaginar que dentro de poucos anos vamos encontrá-lo como redator-chefe de um de um de um veículo impresso ou não quer dizer, você poderia pensar em voltar ao periodismo no, como como já trabalhador de la prensa me costaria muito trabalho me gusta muito fazer periodismo pero já fazer o periodismo um pouco de autor é a dizer escrever crónicas mas já a investigação periodística o reportagem as largas entrevistas me custam trabalho porque me roubam muito tempo do trabalho de creação literária e eu acho que Hemingway igual que García Márquez e Carlos Fuentes dizia muitas mentiras era muito novelista mas disse uma grande verdade que o escritor que é periodista em um momento determinado deve deixar o periodismo se quer dedicar à literatura mas seria um desafio você por exemplo relançar aquela publicação literária mensal ou bimestral o nome já está pronto Cuba Libre a mim o que me gostaria me gostaria muito sobre todo a etapa minha periodística anterior porque isso era uma revista literária mas aquela outra época em que escrevi reportagens sobre a sociedade e a história cubana em que eu descobriendo personagens realidades que um pouco todos conhecíamos mas um pouco também desconocíamos todos esse periodismo me encanta me gusta muito chegamos ao final desta edição quero agradecer a presença do escritor o mestre o escritor o autor de sucesso de crítica o cubano Leonardo Padura pela aula entrevista sobre literatura sobre a vida em Cuba sobre jornalismo e sobre a busca da verdade e lembre-se assistindo ao observatório da imprensa pela TV pelo rádio pela internet você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito uma boa noite e muito obrigado e aí oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri